Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrado, fica concentrado Eu tô do balhão com o popom na mão e ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão, ela joga o burdão